Então, a Flávia, eu não sei todo o currículo dela, embora eu a conheça há muito tempo, ela é sócia consultora do Instituto Pieron, há mais de 15 anos. Ela também é professora do curso de pós-graduação e desenvolvimento de competências e de potencial humano na PUC de Campinas. E ela é psicóloga formada pela PUC de Campinas. Caso ela queira falar um pouco mais a respeito da atuação. Bom dia. Tudo bem, pessoal? Prontos? Ansiosos? Estão afim de saber? Estão afim de receber o negócio? Então, tá bom. Eu preciso de muita energia positiva aqui. Vamos lá. Então, é o seguinte. Como a Maria Antônia lembrou, todos vocês preencheram o LPA. Vocês lembram muito bem daquela experiência maravilhosa. Sim ou não? Não foi uma experiência superlegal? Quanto tempo vocês demoraram para responder aquilo lá? Uma hora e quarenta? Olha lá. Uma hora, né? Saíram meio tontos, meio... Isso acontece. Mas ele é bastante extenso mesmo, como vocês puderam observar. Mas sai bastante coisa interessante dali, que vocês vão receber daqui a pouco. Por que a gente não começa já entregando para vocês o resultado, o relatório que foi feito para cada um de vocês? Porque o LPA, ele tem alguns conceitos ali. Vocês se autoavaliaram em aproximadamente trinta traços, trinta estilos. E aí você vai ver seu resultado nesses trinta traços, trinta estilos. Se eu simplesmente entrego agora, você não vai ter uma leitura tão profunda quanto poderia ter. Então, a gente começa comigo mostrando para vocês o que é, falando desses traços. De maneira que, quando vocês receberem seus relatórios, provavelmente vocês vão precisar muito pouco de mim para entender o que está ali. É o que a gente espera, né, Maria? Mentira. Deu, vou estar aqui para poder tirar dúvidas que ficaram. Mas, assim, em geral, vocês não vão ter grandes problemas para entender aquilo lá. Vocês aí de trás me ouvem bem? Está tudo jóia? Então, está bom. Então, bom, Maria Antônia já me apresentou. Então, eu sou Flávia, psicóloga. Trabalho com empresas em desenvolvimento de pessoas. Avaliação e desenvolvimento de pessoas. E lá no Pieron, que é a consultoria em que eu trabalho, a gente tem que ter bons instrumentos para poder fazer esse tipo de avaliação, né, gente? Porque é bastante desafiador, em tempo muito curto que a gente tem, a gente falar sobre as pessoas em termos de preferências, estilos, traços, estilo gerencial e tudo mais. Então, a gente considera que o LPA é um instrumento bastante consistente e teoricamente bem fundamentado para fazer esse tipo de trabalho. Um diferencial desse instrumento, que vocês vão conhecer mais profundamente a partir de agora, é que ele não é um teste. Por isso que, na verdade, ele é longo e meio chato de fazer. Ele não é um teste. São sete testes dentro de um. Ele é um sistema que reúne sete abordagens diferentes, com diferentes autores por trás. E nós vamos colocar essas sete coisas para conversar. É daí que a gente consegue extrair uma informação relevante, eficaz, a respeito do seu jeitão de ser. Tá bom? Embora vocês sejam muitos, fiquem à vontade para levantar a mão e me parar a qualquer momento para fazer perguntas. Isso é importante, pessoal. Porque a gente está falando de autoconhecimento, de estilo pessoal. Então, se eu estiver indo rápido, se eu falar alguma coisa que você não entendeu direito, me para para eu voltar. Tá bom? O importante é você garantir a sua compreensão. Isso é o mais importante. Bom, vejam o que temos aqui. A avaliação de perfil, a importância do autoconhecimento. Ah, vocês têm aí os slides, não é verdade? Então, olha só. Vocês têm três coisas na mão, é isso? Deixa eu ver o negócio aqui. Uma delas são os slides que eu vou passar agora. Você pode acompanhar por aqui. A outra é esse negócio que é meu currículo. Guardem com carinho o meu currículo. Nada de jogar fora na hora que terminar a aula. E esse papelzinho avulso aqui, a gente vai usar. Vocês vão preencher isso daqui ao longo da minha explicação, mas eu já explico ele a hora que a gente chega lá. Esse papelzinho avulso que chama Dimensões LPA Perfil. Importância do autoconhecimento para o exercício, para a prática gerencial. Portanto, pessoal, estamos falando aqui hoje sobre autoconhecimento. Aprofundar autoconhecimento. Não considero que vocês vão receber o seu LPA e ter grandes surpresas ali. Na verdade, o ideal é que você não tenha grandes surpresas ali. Mas pode ser que ele lance luz sobre alguns aspectos. Você vai ler, vai ver tudo. Sou assim, é realmente. Mas pode ser que ele lance luz sobre alguns aspectos sobre os quais você não estava tão consciente a respeito. Então, olha só. Autoconhecimento. Vamos falar um pouquinho disso antes de entrar no nosso papo. Olhem essa frase. Todo avanço, toda realização do ser humano tem se relacionado a um avanço na autoconsciência. Principalmente eu tiro, de qualquer maneira. Para quem se propõe a ter uma atuação de liderança, gerencial, sendo responsável por pessoas e o seu desenvolvimento, esse negócio é mais fundamental ainda. Por quê? Na medida em que a gente constrói consciência, a gente aumenta a nossa responsabilidade. Essa frase faz sentido para vocês? Quanto mais consciente eu sou a respeito de mim, mais responsabilidade eu tenho. Faz sentido. Responsabilidade sobre o quê? Pelas nossas ações, pelas nossas decisões, pelo impacto que eu causo nos outros. Não é verdade? Quanto menos consciente eu sou a respeito de mim, menos protagonista eu sou do que eu faço. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas quanto menos autoconsciente, mais a gente joga culpa nos outros sobre coisas que são nossas. E mais vítima a gente é de nós mesmos do que exatamente controladores, protagonistas e etc. Então, aí vem a frase. Eu sou capaz de controlar apenas aquilo de que eu tenho consciência. Aquilo sobre o que eu não estou consciente me controla. Portanto, tornar-me consciente me dá poder. O autoconhecimento é fundamental para você entender melhor o seu estilo e, consequentemente, e apenas após isso, você entender melhor o estilo dos outros. Que é fundamental no papel, no exercício gerencial. conseguir entender melhor o estilo dos outros, as diferentes preferências, os diferentes valores, para que você possa atender melhor as necessidades dos seus liderados. Ah! Essa imagem aqui vocês já devem ter visto em algum momento da vida de vocês. Manjada até. Bom, todo mundo já tinha visto isso, não é? Em algum momento ou não? Agora uma perguntinha, curiosidade pessoal minha. Alguém nunca viu isso aí? Não. Olha que legal, que bom. Você vê, quando eu acho que eu trago um negócio manjado, eu descubro que não é tão manjado assim. O que vocês veem aí, pessoal? Essa imagem, a gente sempre mostra essa imagem e outras, quando a gente está falando sobre percepção. Minha pergunta para vocês é, o que é percepção? O que é percepção? A forma como a gente vê, sente alguma coisa. A partir desse ver e sentir alguma coisa, o que a gente faz? A gente faz uma análise, ou seja, uma interpretação, a gente interpreta e, consequentemente, a gente julga. E com base nesse julgamento, a gente toma decisões e a gente age. Então, percepção é a porta de entrada para a maneira como a gente age, reage, decide, interage no nosso dia a dia. Agora, o que essa imagem nos mostra? O que vocês veem aí? Todo mundo está conseguindo ver a senhora e a moça? A velha e a moça estão conseguindo passar pelas duas aí? Só a moça? A velha não apareceu aí? Pode, pode ajudar. A ponteira onde é? Não tem ponteira. Não tem ponteira. Apertei o botão errado. Vai aqui. Esperta. A velha e a moça. Apareceu? Não apareceu aí? Ainda não? A velha está de perfil, né? Ela tem aqui um narigão bem grande com uma verruga. A boca dela aqui e o queixão. O olho e o cabelão dela. Às vezes aparece, às vezes demora um pouco para aparecer. Depois você entra na internet e procura de novo esse negócio. Tem que conseguir ver as duas. E o gato? Vocês viram o gato? O gato no chapéu delas? Acho que nem era para ver gato, mas que tem um gato ali, tem. Se você conseguiu passar ali entre a velha e a moça, já é suficiente para o nosso papo. O que isso tem a ver com percepção, gente? Diferentes pessoas, olhando a mesma situação, a mesma realidade, enxergam coisas diferentes. E não é uma questão de olhar um lado da moeda ou outro lado da moeda. É pior que isso. Olhando o mesmo lado da moeda, a gente tende a enxergar coisas diferentes. Tem gente que fala que é uma senhora, tem gente que fala que é uma bruxa, por exemplo. São análises, interpretações, julgamentos diferentes, olhando a mesma coisa. E isso tem a ver com percepção. E aí é que começam os grandes problemas interpessoais. Como que as nossas percepções são formadas? Esse seu jeitão a hoje de enxergar o mundo, de julgar, de interagir, de agir e reagir. Como que isso é formado? História, experiência, seus valores, exatamente. O que vocês veem aí? Todo mundo vê o cubo? Aí a pergunta é, tem um cubo aí? Se eu pegar a minha mão e colocar aqui, pessoal. Tem alguma coisa nesse espaço aqui? Você consegue ver aqui uma aresta do cubo passando uma na frente da outra, não consegue? Onde não tem nada. Isso é percepção. A gente vê coisa onde não tem. A gente não vê coisa onde tem. Tudo baseado no nosso jeitão de enxergar o mundo. No nosso sistema de percepção. Qual é a relação entre o que a nossa... Para ver o cubo, o que a nossa mente teve que fazer? Completar espaços vazios, não é? E a gente completou perfeitamente. Você consegue ver a aresta do cubo ali perfeitamente. Por que todo mundo conseguiu ver o cubo se não tem um cubo ali? Isso responde a minha pergunta anterior, de como as nossas percepções são formadas. Por causa da nossa experiência. Todo mundo já tinha visto um cubo antes. Uma pessoa que nunca tivesse visto um cubo não veria um cubo. Veria setas, veria bolas, veria outra coisa, mas não daria o rótulo cubo para aquilo ali. Qual é a relação disso com o nosso papo aqui de hoje? Antes disso. Qual é a relação disso com a vida real? Isso que a gente fez com o cubo. Será que a gente faz nas nossas relações? Pensa na comunicação. As pessoas precisam falar frases inteiras para você começar a completar as lacunas que nem você fez com o cubo. Não. Você quando está lendo um e-mail, quando está respondendo, quando está conversando com alguém frente a frente. A gente não lê tudo. A gente não precisa ter tudo em mãos. As lacunas, as expressões das pessoas, o jeito de sentar, o jeito de olhar. Frases que as pessoas não precisam completar, a gente imediatamente completa. A questão é, nós completamos com o quê? Com o que o outro queria dizer ou o que a gente acha que o outro queria dizer. Ou seja, quando a gente, com a nossa interpretação, ou seja, a gente está falando muito mais da gente do que do outro quando a gente faz esse tipo de coisa. Projeção total. Está aqui Maria Antônia dizendo. Projeção. A gente projeta no outro as coisas que são nossas. Isso tem a ver com percepção. Por que o autoconhecimento é importante? Porque é fundamental que você entenda qual é esse seu jeitão de completar as coisas. Qual é esse seu jeitão de completar lacunas? Para você entender muito bem o que é seu e o que é do outro. Esse é o fundamental aqui da nossa história. Tem um cara que chama Jung que falou um negócio interessante. Olha só. Todo julgamento feito por uma pessoa, que é baseado nas nossas percepções, todo julgamento feito por uma pessoa é condicionado pelo seu tipo de personalidade. e, portanto, todo ponto de vista é relativo. Então, o que a gente está querendo falar aqui é um negócio super psicológico para nove horas da manhã. Bem psicológico. Que é o seguinte. O mundo, olha que bonito. Vocês vão poder usar no dia a dia de vocês depois. Não precisa nem me dar o crédito. Porque também não é minha. É assim. O mundo não é lógico. É psicológico. Bonita essa, né? Eu gosto. Porque é verdade. O mundo não é lógico. É psicológico. A maneira como a gente interpreta, a maneira como a gente atribui significado para as coisas vai definir a maneira como a gente age. Portanto, não existe... Olha, essa aqui também é boa. Não existe realidade. Não existe realidade. O que existe são percepções da realidade. São versões da realidade. Aqui nós temos 100 versões da mesma realidade. Não existe. Ou seja, para a gente entender a maneira como a gente interpreta, julga, para a gente entender a nossa versão da realidade e se abrir para entender a versão da realidade dos outros, a gente precisa entender o nosso jeito, o nosso tipo de personalidade. O que o LPA vai trazer para vocês? Qual é o seu tipo? Qual é o seu jeito? Como você lida com coisas? Como você lida com pessoas? É isso. Com o objetivo de te ajudar a entender melhor o seu sistema de percepções, o seu jeitão de enxergar o mundo. Só assim a gente vai conseguir se abrir, ampliar e entender que existem outras maneiras de enxergar o mundo e que a sua não é a correta. É apenas mais uma delas. Faz sentido esse papo preliminar, pessoal, para vocês? Está fazendo sentido? Então, está bom. Então, para finalizar, algumas premissas sobre o autoconhecimento. O homem só se torna livre a partir da tomada de consciência. Livre porque a gente amplia as nossas possibilidades de escolha quando a gente se conhece. Porque a gente sabe que eu estou vendo uma versão da realidade apenas. Então, eu me abro para conhecer outras versões da realidade e amplio o meu leque, minha possibilidade de escolhas. Essa daqui é interessante. O autoconhecimento é uma condição necessária, mas não é suficiente. Mas ela é necessária, ela é ponto de partida. Não é suficiente por quê? Porque além do autoconhecimento, é preciso decisão para agir. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje tem um alcance limitado. e o limite é você mesmo. Quer dizer, o que você vai fazer com tudo isso que a gente vai ver aqui hoje? Vai de desde nada, que é engavetar, falar, ah, legal, foi divertido, e engaveta e boa. Ou refletir, usar esse instrumento que está sendo entregue para você para fazer alguma coisa a partir disso. Agora, a jornada de autoconhecimento, às vezes, ela é meio dolorida, porque pode te fazer entrar em contato com coisas que era legal não saber. Acho que se você já se lançou nesse programa, é porque você está afim de se lançar nessa jornada. O autoconhecimento propicia comportamentos propositais, sim, comportamentos mais conscientes, porque você quer se adaptar a um contexto, quer se adaptar a uma pessoa, a um estilo. Aquilo que a gente já falou, eu não controlo aquilo que eu não conheço. Com autoconhecimento, eu consigo planejar a minha vida. E apropriar-se do conhecimento é diferente de saber. É isso aí. Hoje nós vamos entregar um monte de informação para você. Agora, o que você vai fazer com ela tem a ver com esse apropriar-se, parar, refletir, aquilo de que você discorda, talvez a hora que você receber seu relatório, você vai ler coisa ali que você vai falar assim, putz, eu não de jeito disso não sou. Você tem duas opções. Descartar aquilo que você acha que você não é ou parar, refletir, levar para casa, pedir feedback para pessoas em quem você confia e que te conhecem bem antes de fazer isso. Essa é a nossa sugestão. De repente, você pode ter algumas surpresas aí. E saber é importante como instrumento para a ação criativa. Muito bem. Um passo adiante, vamos começar a falar do instrumento, do LPA. Primeiro, esse nominho, LPA, acho que é interessante vocês saberem do que se trata. LPA é esse nome aqui, Linked Personal Appreciation. É um nome chato de traduzir para o português. Por causa desse linked primeiro. Mas personal appreciation é uma apreciação pessoal. Uma apreciação pessoal. E esse linked, aí vem a parte, inclusive, mais importante do LPA, que é o que eu vou tentar, nessas primeiras horas juntos, passar para você. Tenta captar essa parte que eu vou falar agora, que é o seguinte. Eu disse para vocês que são várias avaliações separadas. Nessa página avulsa que você tem, você tem aí as separações do LPA. Os nomes das diferentes avaliações. Papéis em equipe, lidando com conflitos, estilo de trabalho, está vendo aí? Já está separadinho aí para você. E no que você vai receber também está separado. O linked é no seguinte sentido. A riqueza na interpretação da informação, não é você pegar um traço e ver o resultado que você teve naquele traço. É fazer os links entre os traços. Dentro do próprio teste. Então, fazer os links entre os traços do Papéis em Equipe. Mas, mais do que isso, se você conseguir extrair isso da minha fala, você vai fazer um uso melhor do seu relatório. Fazer os links entre os testes. E eu vou fazer isso na minha fala para vocês. E se você puder anotar, quando eu falo assim, se você quiser ver tal coisa, olha esse com esse e com esse. Porque na hora que você receber seu relatório, você vai fazer essa análise. Tenta captar isso da minha fala e ir me parando se você não captar. Ou mesmo depois que você receber seu relatório, uma pergunta interessante que pode surgir é essa, de como fazer esses links. Então, olha só. E agora sim, já começa a ficar com essa pagininha avulsa por perto. porque olha aqui o que nós vamos fazer. Eu acho que é um exercício que torna o nosso papo mais rico. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou passar por cada traço falando do significado. E antes de você ver seu resultado, eu quero que você anote aí o que você acha que deu. Usando a sua auto-percepção, porque o nosso papo aqui é de percepção, usando a sua auto-percepção, a partir da minha explicação, eu vou falar o significado de um traço. Você vai pôr aí um X aonde você acha que deu. Se deu baixo, se deu médio ou se deu alto. A última coluna dessa página está escrito o meu resultado, não é? Que é o resultado de fato do LPA. É o resultado de fato do LPA. E aí você vai comparar. Você pode ter algumas empresas. Já pensou que legal? Eu acho legal quando dá discrepância, porque isso gera reflexão. Um negócio que você pôs assim, isso aqui eu não sou, e deu alto no LPA. Não é para falar, eu errei, o LPA errou. Não, é para gerar reflexão esse negócio. Isso aqui não está sendo usado como uma avaliação para você passar em alguma coisa. Você já está aqui. É para gerar reflexão. Beleza esse exercício, pessoal, que eu falei? Vocês entenderam? Baixo, médio, alto. Eu vou terminar o grupo e vou esperar você fazer esse negócio. Se você quiser já ir fazendo ao longo, sim. Mas eu vou te dar o tempo para você fazer isso. E há um desafio aqui. O desafio é cuidado para não pôr tudo no médio. Eu sei que você vai querer fazer isso. E eu vou ficar olhando. Eu vou passar e vou olhar. E se eu ver tudo no médio, eu vou falar, ah, não, você está roubando. Não é para pôr tudo no médio. É, não é para ficar em cima do muro. É claro que... O que é o ideal para cada grupinha? É que você tenha algumas coisas altas, algumas coisas baixas e algumas coisas médias. Então, a hora que você terminar, vê se você não colocou tudo no médio e faz favor de tomar decisão. Tá bom? Então, vamos lá. O LPA, ele traz dimensões. Ele traz dimensões que são relacionadas a questões organizacionais. Então, assim, o nosso foco é entender o seu jeitão de ser, o seu estilo pessoal, mas dentro de coisas que interessam para o seu comportamento, para a sua atuação no contexto organizacional. Então, nós vamos olhar você dentro da equipe, você funcionando em equipe, você funcionando em conflito, qual o seu jeitão de lidar com conflitos interpessoais, o seu estilo de trabalho, agora não tem nada a ver com gente, é você com coisa, o seu jeito de lidar com o novo, que é o estilo de aprendizagem, e o seu estilo gerencial. Então, essas são as dimensões e algumas características pessoais. Essas são as dimensões que o LPA avalia. Então, vamos lá. Começou, hein? Papéis em equipe, pessoal. Está todo mundo comigo? Alguém precisa que eu vá mais devagar? Pessoal aí do fundo, está tudo certo? Está. Então, as avaliações. Papéis em equipe está baseado em um cara chamado Meredith Belbin. Se você digitar na internet Meredith Belbin, você vai encontrar isso daí. O que o Belbin falou? Que para uma equipe funcionar bem, em geral, você precisa de pessoas atuando em oito diferentes estilos. Equipe. Então, não é esperado que você tenha os oito estilos. Você vai contribuir com alguns desses estilos. Esses estilos são esses aqui. O prático, o consultivo, o diretivo, novas ideias, catalisador, crítico, apoiador e detalhista. Esse é o primeiro conjuntinho que você tem aí na sua folha avulsa. Então, olha só. Você vai ver um gráfico como esse no seu resultado. E você vai ver um gráfico exatamente como esse. Eu vou explicar como que lê isso daqui antes para depois falar disso. As pontuações do LPA vão de 1 a 9. Então, não existe nem 0 nem 10. É de 1 a 9. 1 é o mínimo, 9 é o máximo. E aí, a leitura pelas barras se torna mais fácil, porque as barras estão divididas em três colunas. E nós temos aqui as pontuações baixas, as pontuações médias e as pontuações altas. De 1 a 3 é baixo. Isso tudo vai estar, inclusive, escrito no teu relatório na introdução. de 4 a 6 é médio e de 7 a 9 é alto. Esses vermelhos, todas as pessoas, quando eu estou dando feedback individual do LPA, as pessoas falam nossa, quanto vermelho, fui mal. Engraçado como a nossa experiência de infância, a gente já está tudo velho e a nossa experiência de infância ainda fica vermelho, fui mal. Muito interessante isso. Então, não tem nada a ver. Os vermelhos, no baixo e no alto, estão assim, porque é para você prestar mais atenção nos baixos e nos altos, porque são eles que mostram mais as suas preferências. Aquilo que deu médio é assim, ora você é, ora você não é. Então, não é um traço definidor do seu jeitão. Baixo e alto é onde você tem que olhar mais fortemente. Então, vamos lá. Papéis em equipe, eu vou passar pelos 8 e aí você já vai se autoanalisando. O que é uma pessoa prática? Prática. Alguns traços do LPA, você vai ler e já vai sacar o significado. Esse prático aqui, o significado é diferente do senso comum. É com isso que você vai ter que tomar muito cuidado. Alguns são bem óbvios, mas outros não. O prático não é. Uma pessoa prática é uma pessoa que gosta de trabalhar com rotinas bem estabelecidas. Em geral, são pessoas realistas, pés no chão, que gostam de trabalhar com resultados palpáveis, concretos e mensuráveis. A rotina é importante no sentido de ter processos bem definidos. A gente fala, quem gosta de rotina? Não, tem gente que gosta de ter processos muito bem definidos, que garantem uma rotina conhecida de trabalho. Então, isso é o alto. Se você gosta disso, a sua pontuação provavelmente é alta. O que é baixo? Baixo é aquele cara que vai se desmotivar com a rotina e que prefere um ambiente diversificado, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e que possa agregar um monte de tarefa e não se dedicar a uma por vez bem organizadamente. Então, o baixo é ser desmotiva com rotinas e prefere ambientes mais diversificados. Consultivo. Olha esse nome. Consultivo. Consultivo tem a ver com consultar, ouvir, envolver. Fala muito sobre um jeitão de liderar esse consultivo. Quando a gente vai falar de estilo gerencial, consultivo é importante olhar. Consultivo tem a ver com um estilo de liderança mais participativo, mais democrático, de quem ouve, envolve e quer entender a opinião dos outros para tomar uma decisão. Então, em geral, obtém-se como resultado o comprometimento, a motivação das pessoas, porque elas foram envolvidas no processo de tomada de decisão. O baixo já não é assim. O baixo é aquela pessoa que já não envolve tantos outros no processo de tomada de decisão. Pode estar passando na sua cabeça que é a pessoa mais autoritária? Não. É a pessoa... Deixa eu pegar uma água, gente. É uma pessoa que não envolve tantos outros no processo de tomada de decisão. Para eu saber se isso é porque você é mais autoritário, gosta de tomar a frente, e você mesmo decidir sozinho, eu vou precisar olhar outros traços. Entendem o lance do linked? Às vezes, meu consultivo é baixo porque eu simplesmente prefiro não ser a pessoa que vai buscar o consenso. É aquele que tem que ficar ouvindo todo mundo, chamando todo mundo para a reunião, não porque eu quero decidir no lugar das pessoas. Tá bom? Agora. Aí vem um que a gente tem que olhar junto com o consultivo, o diretivo, que está logo abaixo. Se o diretivo dá alta, olha o nome, diretivo. Aí sim é a pessoa exigente com ela e com os outros para fazer a tarefa acontecer. O foco do diretivo é tarefa. É resultado. E não exatamente envolver todo mundo, obter consenso. Então, vejam. Combinação de consultivo muito baixo com o diretivo muito alto, aí sim eu posso dizer que no momento de pressão vai dar um estilo um pouco mais autoritário. Agora, consultivo muito alto com o diretivo muito baixo, pode ser aquela pessoa que busca muito consenso, muito participativa. Dá para falar o que é melhor? ser consultivo ou ser diretivo? Isso é fundamental vocês terem em mente. Depende. Tem áreas em que o estilo de liderança mais diretivo é importante. Tem áreas em que o estilo consultivo é mais importante. Tem momentos em que ser mais diretivo é mais importante. Então é isso aí. Novas ideias, o próprio nome já diz. Quando dá alto, são pessoas que gostam de pensar em ideias novas, inéditas, para os problemas existentes. Então são pessoas, em geral, mais criativas. E quando dá baixo, são pessoas que... Não é o oposto baixo, viu, gente? São pessoas que não vão contribuir na equipe. Pensa, papéis em equipe. Uma pessoa que tem novas ideias baixo é aquela que não vai ter essa contribuição com a equipe, de gerar ideias novas, criativas. Não é esse o foco. vai contribuir com outra coisa. Tá bom? Então isso daqui é bem o que o próprio nome diz. Não tem muito segredo no novas ideias. Catalizador. Esse também é um nome meio chato, mas catalizador é aquela pessoa que gosta de iniciar coisas novas, se motiva quando está num ambiente em que ele possa lidar com projetos novos o tempo todo, em que ele possa envolver, convencer, vender as ideias dele para os outros, trazer os outros para as ideias que ele tem. Então, em geral, o catalizador é muito dinâmico, muito ativo, envolve as pessoas, mas não no sentido do consultivo, de querer ouvir, é de querer convencer o outro da ideia dele, mais isso. E são pessoas que também não vão gostar de rotina, porque eu falei que ele gosta de ambientes de mudanças, lidar com projetos novos o tempo todo. Então, se você pôs alto lá no prático, o catalizador tenderá a não ser tão alto assim, talvez, e vice-versa. Então, vai vendo aí a sua coerência interna também dentro desse traço. O crítico, por exemplo, que é o próximo, também o próprio nome diz. Se o seu crítico é alto, você é uma pessoa que gosta de analisar calmamente uma ideia que é apresentada e você vai questionar. E você não gosta de coisas não bem testadas, porque você gosta de manter altos padrões nos resultados que você apresenta. Então, se o seu crítico é alto, você é mais de manter do que de mudar. Porque você está vendo que daí também não combina tanto com o catalizador. Então, olha só, o catalizador combina com novas ideias, mas não necessariamente se um é alto, o outro também é. Mas os dois tendem a falar mais de mudança, enquanto o prático e o crítico já também combinam. O crítico baixo é aquela pessoa que tende a ser menos crítica, menos questionadora, talvez mais otimista. Quando alguém traz uma ideia nova, ela tende a ser mais otimista. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Os dois, né? Muito crítico, pouco crítico. O apoiador, o próprio nome diz, preocupação com pessoas. O foco de uma pessoa apoiadora é o bem-estar, é a harmonia. A harmonia vem depois, mas, de qualquer maneira, é o bem-estar. Se você é apoiador, você é uma pessoa sensível ao outro e se preocupa. Quando você está no dia a dia, você vê alguém com uma cara mais triste, você para e pergunta o que aconteceu. O apoiador se preocupa com isso. O diretivo já não, né? Ele nem vê direito se a cara está triste, porque o foco dele está mais na tarefa. Então, olha lá algo que você pôs no diretivo para não ser incompatível com o que você vai pôr no apoiador. É uma combinação incomum apoiador e diretivo alto, porque o foco do apoiador está na pessoa, o foco do diretivo está na tarefa. Se o apoiador é baixo, não é assim, não ligo para pessoas, mas é que esse não é o primeiro foco dentro do trabalho em equipe. E, finalmente, desse grupo detalhista também. Detalhista é auto-explicável. Preocupação com detalhes, minúcias, não só fazer, mas fazer bem feito. Não só entregar, mas pensar no acabamento das coisas. É se preocupar com prazos, com cronogramas. Focar mesmo na minúcia. O risco do detalhista alto é perder o foco do todo, não é, gente? Mas também a qualidade está garantida. O detalhista baixo vai ter que ter alguém detalhista na equipe para não deixar passar coisas importantes. Mas também ele se libera para pensar mais no todo. Então, olha esse conjuntinho crítico com detalhista como está ficando. Se o seu crítico e você tende a ser crítico e detalhista, você é muito bom em controle da qualidade, em manutenção das coisas funcionando perfeitamente. Mas provavelmente sua participação, sua contribuição é menos criativa, é menos inventiva, mas é mais de manter as coisas. são contribuições dentro da equipe. Então, a combinação de prático, crítico e detalhista. Pensou? Você com prático, alto. Crítico, alto. detalhista, alto. Ou um cara super pés no chão, realista, gosta de coisas concretas, palpáveis, bem pragmático no jeitão de ser. Se esses três são baixos, talvez novas ideias com um catalisador mais alto, uma abordagem mais inventiva, mais intuitiva, mais dinâmica. Está conseguindo se identificar? está saindo uma coisa possível aí no seu... Vê aí se não pôs tudo no meio. Decida-se. Aqui você pode, depois você vai ver o que saiu lá. Deixa eu fuçar. Olha aí, está vendo? Saiu uns altos, uns baixos. tudo isso numa equipe funcionando bem. Agora, nem sempre as equipes funcionam bem. Conflitos acontecem, não é verdade? Então, nós vamos para o próximo que tem a ver com como você lida com conflitos. Eu posso ir para o próximo? Tá. Todas essas explicações do que é o traço alto e o traço baixo, você tem. você tem. Você vai fazer uma leitura mais aprofundada porque você vê, eu estou falando aqui não querendo falar mal de você para você mesmo, mas, eu estou falando, você está assimilando algumas coisas, mas você não sai daqui conhecedor, só porque eu falei. Lá, tem o que é o alto e o que é o baixo do prático, o que é o alto e o que é o baixo do consultivo. Mas essa minha fala vai te ajudar a ler lá e rapidamente assimilar o que está escrito. E nos conflitos? Cinco jeitões de lidar com conflito. O que é conflito, pessoal? Quando o que eu quero vai para um lado e o que o outro quer vai para o outro lado. Pronto, gerou-se um conflito. Cinco jeitos de lidar com isso. Desafiador. A pessoa desafiadora vai focar no que ela quer, o que eu quero. Ela quer ganhar, ela quer vencer, ela é competitiva, ela vai querer convencer o outro da ideia dela usando uma abordagem que vai desde uma abordagem mais agressiva, se necessário, até uma abordagem mais charmosa, se necessário. Mas o objetivo dela é ganhar. Esse é o foco. Não necessariamente o desafiador vai ser sempre o cara que bate, que briga, não é isso. Mas ele pode ir por meios diferentes, mas ele quer ganhar. Você é assim? É, tem que ser sincero, gente. Às vezes é bom ser desafiador. Às vezes é visto como meio inflexível, meio agressivo, por ser desse jeito. Mas tem situações em que ser desafiador é superimportante, porque você não abre mão fácil das suas ideias. Muito bem. O que é o oposto do desafiador? É o último que está aí, é o harmonizador. Enquanto o desafiador põe o foco no que ele quer, o harmonizador é o foco estar no outro e não em si próprio. O harmonizador, o foco dele é manter as relações interpessoais. Então, se ele precisar, se ele precisar abrir mão das ideias dele, ele faz isso. Mas ele só vai fazer isso se ele considerar que a ideia do outro também é boa. Não estou falando que o harmonizador simplesmente abre mão. Então, o harmonizador, quando percebe que a ideia do outro também é interessante, ele não vê problema nenhum e abre mão da própria para fazer a do outro em prol da manutenção do relacionamento interpessoal. Foco em mim, desafiador. Foco no outro, harmonizador. Depois nós temos aqui o resolvedor. Cuidado com esse nome resolvedor, porque às vezes parece que só o resolvedor resolve. Todos resolvem de maneiras diferentes. o que é o resolvedor? É uma abordagem direta, franca, cartas na mesa. É aquela pessoa que fala o que está pensando, tira a sujeira de baixo do tapete, põe o dedo na ferida, porque o foco dele é discutir o problema. Não está em pessoa, não está em mim ou em você. O foco está no problema e em falar abertamente sobre ele. É bom ser resolvedor, gente? Às vezes. Depende. Essa é a resposta. Isso mesmo. Às vezes é. Mas o resolvedor, às vezes, também pode melindrar os relacionamentos. Às vezes ser muito sincero, principalmente na nossa cultura. Não sei na cultura, tem que pensar na cultura da empresa também, se não é mais diplomática. O resolvedor é mais de pôr o dedo na ferida. Isso melindra. As pessoas podem se sentir expostas, mas também ele discute e dá feedback negativo numa boa. O que é o oposto do resolvedor? É o desativador. Olha o nome. Desativador. O que o desativador faz? Desativa. Ele saca o conflito aparecendo e tenta agir antes que o conflito ganhe força. Contato com diplomacia para a coisa não se instalar. Então, se você tem uma abordagem mais diplomática, se você prefere evitar que conflitos não surjam, se você não gosta de conflito, tenta evitar, o seu desativador tende a ser alto. É o oposto do resolvedor. É bom? Depende. Nem todos os conflitos, nem todos os problemas, a gente tem que pôr o dedo na ferida, ir até o fim, discutir tudo. Tem coisa que se dissipa com o tempo e o desativador é a melhor coisa. só que, se existirem causas por trás, sabe quando tem duas pessoas em conflito por um motivo aparente, mas o negócio não é aquele ali? Você sabe que tem uma outra coisa que está rolando por baixo. Se você entra com a sua abordagem desativadora, você não entra na causa real. Então, você parece que resolveu naquele momento, mas o conflito vai se postergando e talvez com uma roupagem diferente depois, vai virando bola de neve. esse é o risco do desativador. Então, se você é desativador, se deu lá um alto desativador com um baixo resolvedor, o foco não está em pensar assim, então eu tenho que virar resolvedor. Não, então você tem que entender quais são as situações em que uma abordagem mais resolvedora é importante e que você vai ter que se esforçar para usá-la, embora não seja o seu jeito preferido. Esse é outro ponto importante. Tudo que tiver alto demais, ou baixo demais, não é necessariamente, não quer dizer que você não consegue fazer aquilo. Significa que não é o seu jeito preferido. Entendam os traços do LPA como o seu jeito preferido de agir. Os outros são menos preferidos, mas não impossíveis de usar. Daí o autoconhecimento. Você consegue usar desde que você saiba que não é o seu estilo preferido, senão você nunca usa. E, para finalizar, esse é o judicioso. O judicioso está aí no meio, não é por acaso. O judicioso é o conciliador, é o racional, imparcial. Que nem para mim, nem para você, vamos tentar entrar em um acordo, vamos buscar um meio termo, uma solução ganha-ganha, de maneira que todo mundo saia contente. às vezes é bom, às vezes não dá certo. Às vezes um posicionamento mais desafiador é importante. Uma pessoa judiciosa às vezes é vista como evasiva, no sentido de que não se posiciona. Por outro lado, ela é vista como justa, imparcial, porque ela não toma partido. Consegue dizer o que é mais alto? Em geral, aqui, a gente tende a ter dois estilos mais fortes, um mediano, um ou dois medianos, um ou dois baixos. Mas a gente nunca vai ter um estilo só. Pode ter uma combinação do desafiador com o resolvedor, do harmonizador com o desativador. É menos comum, mas não impossível, você ter os opostos altos. Se sair no teu relatório assim, desafiador alto com harmonizador alto, eu diria para você que um dos dois é alto, o outro não é. Aí eu iria olhar os outros traços. por exemplo, lembra dos links que eu falei, pessoal? Desafiador, vamos ver se vocês estão prestando atenção no que eu estou falando. Desafiador combina com qual traço de papéis em equipe alto? Vai lá olhar. O desafiador em conflito, que é o cara que quer ganhar, quer vencer, etc., tende a combinar com qual traço aqui alto? Exatamente, você vê? Diretivo alto, desafiador alto, esse foco em tarefa começa a ficar muito forte. Agora, se dá um desafiador com um harmonizador, que são opostos, eu volto em equipe e o apoiador está muito alto, eu tendo a desconfiar do desafiador. Pois não. Funciona. porque o catalisador, o foco não está na pessoa, está em fazer coisas novas, convencer os outros. E aí, você vem com um desafiador, aí é aquele cara que vai querer convencer mesmo, vai ser muito bom vendedor de uma ideia. Mas vai ser um estilo que, quando a ideia dele não é aceita, ele vai ficar meio bravo. Ele não é fácil de convencer do contrário. Mas é possível. gente, conflitos, tudo bem? Posso ir adiante? Então, da mesma forma que dissemos que diretivo combina com desafiador, harmonizador combina com apoiador. Combina. Não vai achando que você vai achar tudo redondinho no seu resultado. Porque você não é redondo. Você é complexo. Então, nós vamos ver a hora que sair lá. Então, beleza. Estilo de trabalho. É o próximo aí, né? São três traços. Isso. Estilos de trabalho. Três traços. O primeiro dele chama controle de estímulos. Olha, esse nome é meio estranho. Controle de estímulos. Uma pessoa que tem controle de estímulos altos é aquela pessoa que tem necessidade de controlar os estímulos que estão à sua volta quando ela está fazendo um trabalho. Uma maneira mais fácil de entender esse nome é pôr em concentração. Uma pessoa que tem controle de estímulos altos é uma pessoa que gosta de se concentrar naquilo que ela está fazendo, uma coisa de cada vez, em ambientes mais quietos, calmos, controlados, sem grandes perturbações externas. Esse é o controle de estímulos altos. Então, se você gosta de fazer uma coisa de... Não que você faça, porque não dá para fazer, mas você prefere trabalhar dessa maneira, refletindo uma coisa de cada vez, sem... Você está lá concentrado, tem um monte de gente conversando, você vai lá e fecha a porta, você não vai lá conversar junto, porque você precisa se concentrar naquilo que você está fazendo. O baixo, não. O baixo, num ambiente calmo, quieto, controlado, começa a dar piniqueira. Conhecem o termo piniqueira? É científico da psicologia. Da piniqueira, faniquito. É isso aí. Muito bem. Compenetração. Esse aqui, preste muita atenção, porque é até difícil de explicar. Compenetração. A compenetração alta fala de duas coisas. Equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Quem tem compenetração muito alta, em geral, é muito mais focado nas questões profissionais. e acaba deixando meio descoberto coisas pessoais. Então, é muito bom para a empresa, mas para a vida pessoal, nem tanto. Então, se você é aquela pessoa que chegou domingo, meio dia, você já parou de se divertir, já está pensando na segunda-feira, talvez a sua compenetração tenda a alta. O que mais? São pessoas que se colocam uma meta de longo prazo, e mesmo que o caminho seja árduo, dorme tarde, não vê filho, não vê esposa, não dorme, ele mantém a meta lá e vai atrás e aguenta esse tranco de não ter recompensa rápida, de não ter um feedback mais imediato, de não ter prazer no meio do caminho. Ele aguenta isso. Quando a compenetração é baixa, são pessoas que primeiro precisam de um equilíbrio entre vida pessoal e profissional. vão ter atividades extra-trabalho, vão se dedicar a outras coisas, hobbies, etc. Precisam disso. E se o caminho for árduo desse jeito, é mais fácil que ele mude a meta dele. Por quê? Ele precisa sentir desafio no que ele está fazendo, senão ele vai buscar outra coisa. Ele precisa de feedbacks maiores no meio do caminho, de que você está alcançando. Ele precisa colher frutos antes, porque senão ele muda. se você precisa disso, se sentir mais desafiado no meio do caminho, senão você muda. Você muda o emprego, você muda o cargo, você sai, você não aguenta. A compenetração tende a baixa. Vocês estão vendo como o baixo não quer dizer ruim? São dois estilos diferentes em que o baixo não tem nada de ruim. São estilos. E o planejamento que está fácil. Planejamento alto, necessidade de estruturar muito bem o hoje para ter mais controle sobre o futuro. Planejamento baixo. Gosta de trocar o pneu com o carro andando, não vê problema nisso. Então, planejamento alto. Você gosta de estruturar e ter mais controle, estruturar o hoje, e ter mais controle sobre o que vai acontecer. Planejamento baixo, não. Planejamento baixo, você planeja. Precisou mudar, você muda. Mudou o rumo, vamos mudar. Tem que refazer o plano, vamos refazer o plano. É mais flexível nesse sentido. Aquele papo dos links, esses três aqui, imaginem uma pessoa que tem esses três traços altos. Controle de estímulos alto, compenetração alta e planejamento alto. Vocês percebem que eles não são inversamente proporcionais. mas eles combinam entre si. Se os seus três derem alto aqui, aí você é aquela pessoa super séria, focada, planejada, concentrada. É um estilo mais serião, mais circunspecto, mais focado. Talvez falte, você não invista tanto tempo em relaxar, se divertir no trabalho. porque o foco aqui é trabalho. Se divertir, levar as coisas mais suavemente, levemente. É muito focado. Quando os três dão para baixo, aí é aquela pessoa super flexível, maleável, que vai se desmotivar em um ambiente muito certinho, muito estruturado. Se o planejamento dá muito alto, você talvez prefira ambientes de menos mudanças. Porque quando as mudanças ocorrem, o planejamento vai para o beleléu. Então, quando o planejamento é alto, você prefere que mudanças sejam planejáveis, pelo menos, e não o tempo todo de última hora. Então, quando a gente olha esses três aqui, a gente está olhando um pouco se o estilo é mais flexível, maleável, ou se você tem um estilo um pouco mais concentrado, sério. Podendo até chegar a inflexível, se tudo é muito alto. Foi aí? Conseguiu se autoavaliar? Isso é o estilo de trabalho. Vejam que nem falamos de gente aqui. Muito bem. Agora nós vamos para estilo de aprendizagem. Estilo de aprendizagem é assim, pessoal. Como você lida com o novo? Quando alguém chega com uma ideia nova, inédita, chega para você e fala assim, tive uma ideia, vamos fazer assim? E esse assim é completamente novo, diferente. Como você reage? Ativo. Olha, mais um termo que não tem nada a ver com o que está na nossa cabeça. a gente pensa em uma pessoa ativa, dinâmica, não é nada disso. O ativo aqui é a pessoa que, quando uma ideia nova surge, alguém surge com uma nova ideia, ele fala assim, vamos. Ele é experimentador, flexível, mente aberta. Ele gosta de experimentar coisas novas. Isso é assim? Reflexivo. Reflexivo já não é assim, olha o nome. Ele para, ele pensa, ele olha as experiências anteriores, ele pergunta, mas nós consideramos outras possibilidades? Quais são as alternativas? É diferente. Então, considere o seguinte, o reflexivo é o cara que vai olhar as experiências anteriores. para ele isso é importante. Teórico. O teórico é aquele que vai querer entender o que está por trás, as premissas, as teorias, vai investir tempo em aprofundar os conhecimentos. E a pergunta que ele faz é, é lógico? Então, ele quer entender a lógica por trás da novidade antes de se aventurar. Pragmático. O pragmático é aquele que vai querer entender a funcionalidade, a aplicação prática. É o cético, que só acredita vendo. Então, a pergunta que o pragmático faz é assim, funciona? O que isso vai trazer de resultado prático? Se você pôs aí reflexivo e teórico altos, isso pode dar um tom de perfeccionismo para o teu jeitão. mas também super confiável de que vai fazer a coisa certa. Porque você estudou, você olhou, você aprofundou, você viu experiência, você considerou. O ativo é super legal porque ele experimenta, mas pode errar mais. Então, também tem que ver para você entender se o seu resultado é bom ou não. Às vezes, as pessoas perguntam. Quando eu estou mostrando um resultado, a pessoa me mostra e fala, está bom, fala, depende em que contexto você está. Então, o resultado do LPA não dá para fazer nenhuma interpretação de bom ou ruim do resultado do LPA se a gente não olhar o contexto em que você está inserido. Então, essa contextualização que vocês vão fazer é fundamental para vocês definirem dali um, dois pontos que vocês acham que faz sentido desenvolver. Ele está perguntando se é comum você ver uma diferença nos resultados dentro da organização e fora, na vida pessoal. Então, é assim. Alguém está falando? Então, é o seguinte. Você é a mesma pessoa na empresa e fora da empresa. Nós estamos falando da mesma pessoa. Mas existe um negócio que se chama... Ou seja, é a mesma personalidade. A mesma pessoa. A mesma personalidade. Mas tem um termo que se chama persona. Já ouviram esse termo? Persona. Persona era a máscara usada pelos atores na Grécia Antiga quando eles estavam desempenhando um papel. Alguns autores, como Jung, que é um dos teóricos que a gente usa, ele diz que, para a gente se adaptar aos diferentes contextos, nós temos que desenvolver diferentes personas. Então, por exemplo, agora eu estou aqui com vocês. Vocês estão me conhecendo. Estão vendo o meu jeitão gente boa de ser. Sim ou não? Sim. Sim. Agora, vocês acham que vocês estão conhecendo a minha personalidade? Vocês saem daqui podendo falar da minha personalidade? Ou vocês estão conhecendo uma persona? A minha persona. Vocês não estão tendo acesso a tudo o que eu sou, não é verdade? É uma persona. A Flávia Lima, consultora do Pierron, fazendo uma aula aqui no programa de vocês. Então, isso é persona. Se você vai lá me ver na minha casa com os meus filhos, se você vai ver uma Flávia completamente diferente, não, mas você vai ver uma adaptação da Flávia. Eu vou estar mais relax, mais isso, menos aquilo. Então, a resposta para a tua pergunta é você vai ver diferenças, mas você não vai ver assim, eu sou uma coisa aqui e o oposto. Embora a gente tenda a dizer em casa eu sou o oposto. Meio que no senso comum a gente fala isso. Eu sou isso aqui, mas lá eu sou o oposto. Em geral, não é o oposto. Você é diferente, porque eu ajusto os volumes. Aqui talvez eu use mais o meu diretivo em casa menos. Lá eu sou mais consultiva um pouco, mas você não vai ver uma diferença tão brutal. Portanto, a resposta é sim, tem diferença, mas são ajustes que a gente faz. Se eu tiver num contexto profissional que me exija num estilo oposto à minha natureza, talvez eu não fique. porque o esforço para eu me adaptar vai ser tão grande que eu vou começar a sofrer em algum momento e vou buscar um outro lugar. Está bom? Responde a tua pergunta. Obrigada. 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 Não há uma desconexão total. É muito esforço. Sabe por quê? Exato. Nós estamos falando de traços. Tem pessoas que por natureza são controladoras. aí talvez elas flexibilizem um pouco isso num dos contextos, mas o traço controlador está ali e vai aparecer em certa medida. Agora, tem pessoas que vão conseguir uma mudança um pouco maior, uma mudança um pouco menor. É menos comum essa mudança tão abrupta de estilos aqui e ali. Alguém ia falar mais alguma coisa? Não é uma combinação tão incomum, não. Seria mais incomum o teórico com o ativo. Mas talvez seja aquela pessoa que vá buscar teorias, conceitos, aprofundar e vai dar mais valor para aqueles que têm uma aplicação prática maior. Então, talvez um preceda o outro. precisa ser consistente, precisa ser teoricamente bem fundamentado, mas eu escolho o que tenha uma aplicação prática maior. É menos comum. Porque um fala vou, um não reflete, um se deixa maravilhoso. Ela está perguntando de ativo com reflexivo alto. Um reflete menos. então só isso já faz não ser comum o reflexivo e o ativo serem altos. Um reflete mais, o outro reflete menos e se deixa levar mais pela novidade. da época que foi feito o primeiro teste, a primeira leitura, a gente nem chama de teste, mas a primeira leitura, depois de um tempo, dois anos, cinco anos, eu não sei, se você refizer o LPA, essas alterações vão aparecer ou não? Como que é isso? Você deu um período bom para mudar. Você fala de dois anos, cinco anos, sim, sem dúvida. Então, é uma avaliação que tira um retrato do seu momento. Mas não é momento dia, não é momento semana, é momento de vida, é um momento mais significativo. se mudou, e é persona, não é? É você num contexto. Se muda o contexto, então, por exemplo, eu fiz, eu não era líder, eu era um especialista e hoje eu sou líder, cinco anos depois. É possível que você tenha sido exigida em alguns traços que antes você não era. Se você conseguiu fazer essa leitura do contexto e tinha recursos para isso, você vai conseguir fazer essa mudança. Então, veja que eu fiz uns condicionais aí. se você fez a leitura disso, se você tinha recursos para isso, você conseguiu mudar. Não é? Porque, às vezes, não é tudo que a gente consegue mudar. Embora a gente fale do ser humano que se desenvolve, etc., existem alguns condicionais para isso. Para você se desenvolver, você precisa querer, você precisa ter um bom nível de autoconhecimento, se não, você não muda. Você precisa conseguir ler o que o contexto está te pedindo para mudar. Então, se tudo isso acontece, sim. você consegue e muda. Na mesma linha da pergunta dela, acho que várias pessoas nessa sala já fizeram o mesmo teste pelo piorum uns cinco anos atrás. E tinha essa pergunta, quando a gente respondeu o questionário, se você já tinha feito. Aí vai ter alguma análise diferenciada por conta disso ou não? Não, essa é independente. É outro momento e é uma análise independente. agora, se você tem o resultado da primeira, porque você recebeu o feedback, e agora você está recebendo a segunda, você faz essa comparação, eu acho que é bem interessante fazer. Você só muda se o resultado não estiver positivo. Você só muda e muda também conforme a sua equipe, o desenvolvimento da sua equipe. O contexto é importante, não é? Disso que você está falando, o resultado, a equipe, vão ser catalisadores da mudança também. Mas você só muda se você tiver recursos internos para isso. Então, o ambiente é importante, mas não adianta ter equipe X, ambiente Y, se você não fizer uma boa leitura disso, se você não tiver recursos internos para mudar. Mas, por exemplo, se o departamento que você for gerente, se esse departamento apresentar um resultado positivo, pode ser que o líder lá continue do jeito dele. O líder só vai mudar se ele sentir necessidade de mudar, se por algum motivo na organização ele for cutucado. E depende também do que você está chamando de resultado, porque o resultado, às vezes a gente confunde resultado com desempenho, às vezes o resultado é bom, você atingiu o resultado, mas deixou a equipe toda de língua para fora morta, tem um rastro de sangue atrás de você, mas o resultado está lá. É isso mesmo. Não é? Então não. Aí o líder fica lá na dele, porque o resultado do departamento foi atingido. Então, aí é ruim. Então, temos que diferenciar desempenho de resultado. Às vezes o resultado é bom, mas o desempenho ali... Então, a gente tem que olhar essa combinação de fatores. Porque, de novo, é a questão da leitura. eu estou olhando uma variável e não estou olhando a outra variável que é o comprometimento, a motivação, o desenvolvimento da minha equipe, esse resultado talvez não seja sustentável. No próximo ano, eu não consigo o mesmo resultado. Tomara. Porque a equipe acaba... Não é? Não vai responder. É isso. É isso? Legal, gente. Assim que é bom. Perguntas. Esse daqui chama personalidade esse conjunto. É personalidade que está aí? Personalidade. Olha lá. São algumas características pessoais. O LPA não é um teste de personalidade, mas são algumas características pessoais. Então, vamos lá. Dominância. A sua dominância é alta se você é uma pessoa super autoconfiante, assertiva na sua maneira de se comunicar. você fala o que você pensa independente do público com o qual você está. Pessoas de menos poder, igual poder, maior poder que você, você tende a se posicionar de um jeito afirmativo, independente do público. Por quê? Por causa da autoconfiança. Você é capaz de vir à frente de um grupo grande e defender temas, mesmo que você não domine todos os aspectos do tema. Por quê? Por causa da autoconfiança. você tende a despontar como um líder natural. Por quê? Por causa da autoconfiança. Então, na verdade, a dominância, pessoas que têm dominância alta, elas tendem até a parecer mais à frente, se sentem confortáveis à frente de um grupo por causa desse traço mais de pegar e tomar a frente mesmo das coisas. Isso é a dominância alta. Se a tua dominância é baixa, significa que você vai mostrar autoconfiança quando você está lidando com temas que você domina. Então, se você tiver que defender e estar à frente de um grupo com um tema que você não domina tanto, você não vai se sentir tão confortável com isso. Então, não dá para dizer que a dominância baixa é falta de autoconfiança. não. A pessoa mostra autoconfiança, mas o conhecimento, o domínio do tema é importante para ela. Tudo bem? Persistência. Esse é o próprio nome que diz também. Terminar tudo aquilo que você começa. Sua persistência é alta, você leva tudo até o final, mesmo que você precise de horas extras. Mais fôlego, você vai. Olha o que é a persistência baixa. Não é aquela pessoa que larga tudo pela metade. é aquela pessoa que, se ela estiver lidando com uma tarefa legal, que ela curta, prazerosa, ela leva até o final. Mas, se ela estiver lidando com uma tarefa, por exemplo, ela não é detalhista. O detalhista deu baixo, o crítico deu baixo e está lidando com uma tarefa de controle da qualidade, que tem que olhar minúcias. Aí, essa persistência baixa vai pegar. Porque ou ela vai tentar delegar para alguém ou ela vai deixar para a última hora e chega no último dia e ela faz entrega. Então, a persistência baixa são pessoas que vão diminuir a produtividade quando elas estão lidando com tarefas pouco motivadoras. E aí, duas coisas podem acontecer. Ou ela delega e, se você tiver para quem delegar, beleza, não tem problema. Ou você vai tender a deixar para a última hora e aí você entrega. esse é um traço que eu queria que você desse uma olhada no teu resultado. Porque dá para a gente fazer uma relação disso com uma questão da liderança importante que é delegação. Se a sua persistência for muito alta, escreve aí, depois eu falo. É alta ou não é? Porque depois eu falo, você põe que ele ia só para o que eu falei. Põe aí. Alto analisa antes. Porque dá a impressão que persistência só é bom, né? Mas, para o líder, ele pode acabar centralizando nele várias coisas e delegando menos. Se a sua persistência é muito alta, você tem tendência a delegar menos, principalmente as tarefas que você considera importantes. E isso vai ter algumas consequências. Uma delas é você se sobrecarregar. A outra delas é você desenvolver menos as pessoas da sua equipe. Então, se a sua persistência é muito alta, trabalhe, e você concorda, e você acha que isso realmente acontece, trabalhe a sua autodisciplina para delegar mais. Se isso é porque você não confia nos outros, trabalhe sua equipe para você confiar mais na entrega deles. Estabilidade de humor é um dos que as pessoas têm mais dificuldade para entender por causa desse nome. Estabilidade de humor. Quando vê baixo, pensa que é mau humor. Alto mau humor. Não é isso. Pensem em uma pessoa com estabilidade de humor alta é aquela pessoa super estável em termos de temperamento. Menos transparente com relação ao que ela está sentindo. Sabe aquela pessoa que você olha e o mundo está caindo e ela está tranquila? As coisas estão pegando fogo e ela está tranquila? A estabilidade de humor tende a ser alta. O lado bom é que ela não transmite o mundo caindo para a equipe dela. ela transmite uma calma no momento em que os ânimos estão alterados. Por outro lado, também falta para ela às vezes conseguir dar chacoalhão no grupo porque às vezes é importante. Então está tudo muito assim. A estabilidade de humor baixa são pessoas que são mais transparentes em termos de humor. Então são aquelas pessoas que quando chegam alguém vai falar com ela antes de chegar em você e perguntam como ela está hoje. Porque o jeito que você chegou já deu para sacar como você está. estabilidade de humor baixa é bom porque você reage mais prontamente ao que está acontecendo no ambiente mas também você pode transmitir o dia que você está muito bravo tenso sua equipe vai sentir isso e isso vai afetar o moral da sua equipe. Essa é a estabilidade de humor. afiliação é sociabilidade. Quanto mais alta a afiliação mais sociável você é mas você gosta de estar com gente. Você gosta de se afiliar aos grupos por isso o nome afiliação se afiliar aos grupos. Você gosta você gosta de estar com gente você gosta de uma socialização descompromissada. Baixa a afiliação você é mais criterioso na escolha dos grupos aos quais você vai se afiliar. então você está lá trabalhando tem um grupinho no café conversando sobre o futebol sobre o que aconteceu ontem na televisão se você estiver trabalhando numa coisa importante você não vai. Se você olhar tiver pessoas que você fala mas eu preciso conversar com esse cara esse assunto aí você vai. Essa é a afiliação baixa. Critério na escolha dos grupos e mais reserva na exposição no estar com o grupo nos momentos informais. Dá uma olhadinha o que você pôs lá no controle de estímulos lembra do controle de estímulos que está naquele grupinho de três em estilos de trabalho eles são inversamente proporcionais lembra que eu falei controle de estímulos quieto concentrado prefere trabalhar num ambiente sem ser perturbado a afiliação é o oposto disso ele gosta de ser perturbado na verdade ele vai perturbar os outros porque ele gosta de relacionamento de comunicação de estar com gente de fazer network então vê o que você pôs lá e o que você estava querendo por aí mas o seguinte não use isso que eu falei para forçadamente colocar um outro resultado vai no que você pensa de você você acha que os dois são altos põe não tem problema mas vamos ver lá no teu resultado o que saiu mas é uma combinação em comum um tende a prevalecer a não ser que a sua afiliação seja aprendida na verdade você é reservado mas você aprendeu o que você precisa e aí você tem se esforçado em ser mais sociável participar mais dos momentos informais se a sua afiliação for baixinha talvez você passe em alguns momentos uma mensagem de mantenha-se afastado e você é menos popular no grupo porque você participa menos dos momentos informais pode ser interessante se for baixo num cargo gerencial que você também se autodiscipline para estar mais com o grupo nos momentos informais porque isso aumenta inclusive a sua consciência do que está acontecendo no grupo porque também quem tem afiliação baixa tende a ser o último a saber das coisas controle de riscos olha o nome gente controle dos riscos tem muito a ver com tomada de decisão isso aqui se é alto você ao tomar decisões gosta de controlar riscos você vai investir tempo em conhecer minimizar calcular riscos antes de tomar decisão então se você é uma pessoa prudente na tomada de decisão você tende a ter controle de riscos alto se você gosta de riscos aceita riscos toma riscos toma decisões aceitando riscos tende a ser baixo controle de riscos alto é bom naqueles contextos em que uma decisão mal tomada não vai ser facilmente revertida controle de riscos alto porém tem o problema de você poder perder algumas oportunidades quando elas são passageiras esse é o risco não é? quando você quer investir tempo em conhecer mapear passou já foi perdeu esse é o risco quando as oportunidades são passageiras então você vê todos eles gente o alto tem lado bom e ruim o baixo tem lado bom e ruim não são bons ou ruins por si só posso ir? engenhosidade o engenhoso é aquele cara curioso que gosta de melhorar adaptar revisar o que existe ele faz um contraponto com o Novas Ideias lá do início que a gente viu eu falei que o Novas Ideias a pessoa gosta de pensar em ideias novas o engenhoso não são ideias novas são ideias que adaptem revisem melhorem o que existe é diferente é uma contribuição para a mudança mas um traz algo completamente novo e o outro adapta então o engenhoso ele está sempre revisando ele é curioso ele quer melhorar sabe? esse é o grande foco dele se o teu engenhoso é baixo não quer dizer que você é incapaz de fazer isso mas não é teu foco não é disso que você está eu sempre digo às vezes se o controle de riscos é muito alto pode ser que o engenhoso seja menor porque você está mais preocupado em controlar os riscos conhecer os riscos garantir uma ação mais focada nas regras normas aí você vai usar menos engenhosidade para mudar as coisas você vai usar mais as diretrizes existentes na organização tem aquele que tem engenhosidade alta a coerência é que ele tenha nas novas ideias altas em ambos os aspectos então você sabe que nesse caso olha só se o novas ideias é alto e o engenhoso é alto é muito legal porque você tem a ideia nova e você pensa também no como colocá-la em prática porque você vai usar aquilo que existe para operacionalizar a sua ideia se o novas ideias é muito alto e o engenhoso é baixo você pode ficar muito no plano da ideia tive uma ideia mas como fazer você solta a ideia e talvez alguém da equipe mais engenhoso possa te ajudar a implementá-la e se o engenhoso é muito alto e o novas ideias é baixo aí a sua contribuição é muito de modificar o que existe com pouca coisa nova então você tem essas possibilidades aí pode ser o pragmático aí também pode ajudar quando novas ideias é muito alto ou o engenhoso ou o pragmático altos ajuda a não ficar só no plano da ideia porque você concretiza a sua ideia operacionaliza a sua ideia abertura abertura tem a ver com confiança nas pessoas se a sua abertura é alta você confia confia portanto você fala o que você pensa você fala o que você sente porque você confia nas pessoas aí sabe o que acontece ou você obtém a recíproca confiança das pessoas em você e consegue estabelecer bons vínculos de confiança no trabalho sendo visto pela sua equipe como uma pessoa confiável mesmo aberta ou você pode cair do cavalo algumas vezes e ser visto como uma pessoa ingênua se você está em um ambiente muito político muito competitivo ter uma abertura muito alta pode significar que você não está conseguindo ler intenções ocultas agendas ocultas e confiando em gente errada talvez pessoas mais maliciosas tendem a usar pessoas com abertura alta para poder pegar informações então dá uma olhada nessa abertura abertura baixa significa que você está mais atento às segundas intenções e não confia em qualquer um abertura baixa é você mais sacando que tem gente em que dá para confiar tem gente que não dá para confiar então você se a tua persistência é muito alta e a tua abertura é muito baixa lembra aquilo que eu falei você não delega você não confia muito você centraliza em você então tem que tomar cuidado porque daí a centralização fica ainda mais mais forte e finalmente a energia gente energia alta foca em produtividade gosta de ver altos volumes de trabalho sendo produzido são pessoas que 24 horas é pouco ela está sempre enfiando coisa para fazer coisa mais coisa quando ela não tem o que fazer ela pega dos outros e faz essa é a energia alta energia baixa são pessoas que gostam de ter tempo para pensar antes de fazer e portanto trabalham num ritmo mais moderado guardando a energia para momentos de pico vê o que você pôs lá no teu planejamento eles tendem não é regra mas a ser inversamente proporcionais quando o planejamento é muito alto é comum que a energia não seja tão alta quando o planejamento tende a mais baixo a energia tende a ser mais forte se deu persistência e energia alta vê você pôs a persistência alta e a energia alta cuidado que você pode estar fazendo coisa que nem é do teu papel não é você vai lá você põe a mão na massa às vezes você desce um nível e está indo com a tua equipe fazer as coisas que são da tua equipe aí a delegação fica mais porque você gosta de fazer você gosta de ir lá e aí você pode estar perdendo uma visão mais do todo do planejamento com muita energia e muita persistência mão na massa energia e persistência altas tem áreas em que tudo bem talvez áreas mais técnicas o líder ser mais energia com persistência tem áreas em que isso pode não ser tão legal e finalmente agora vamos para o último traço do LPA que é o traço estilo gerencial agora cuidado estilo gerencial tanto o resultado alto quanto o resultado baixo são estilos gerenciais não é tem ou não tem então vou falar a diferença alto são aqueles líderes que gostam de influenciar dirigir o grupo pelo vigor da personalidade usando menos conhecimento e experiência para influenciar então quando o gerencial é alto são aqueles líderes que contam mais com a especialidade conhecimento do grupo não sente necessidade de conhecer o tema que ele está gerenciando para influenciar porque ele usa mais o vigor da personalidade é comum vir acompanhado o alto da dominância alta autoconfiança quando é baixo até três são líderes que gostam de conhecer o tema que eles estão gerenciando porque eles vão usar mais o próprio conhecimento o próprio exemplo a própria expertise para influenciar o grupo então existem algumas gerências em que é comum que o gerente seja um especialista que virou gerente em áreas muito técnicas você não vê gente de fora entrando para ser o gerente daquela área aí até é mais comum ser um gerencial mais baixo mas tende a ser uma gerência mais técnica mesmo mas não impossibilita o papel o exercício da liderança mas o conhecimento para você é importante tudo bem? olha só sabe esses links então você tem esse slide aí então aqui estão todos os traços do LPA e esses links que eu fui fazendo pessoal esse com esse junta esse olha aquele o próprio LPA também faz no que nós chamamos de tema de gerenciamento o que são os temas de gerenciamento? o LPA vai pegar todos esses traços os que combinam para dizer portanto qual é o seu foco ao gerenciar e podem ser esses aqui foco, tarefa, resultado então por exemplo vamos ver se vocês conseguem fazer isso me falem um traço que nós vimos aqui que tem a ver com tarefa, resultado que se for alto a pessoa tende a ter um foco na tarefa um foco no resultado forte desafiador é um diretivo é outro dominância é outro então ele vai pegando essas combinações então vamos supor que se você for diretivo no papel em equipe desafiador no conflito dominante em personalidade isso vai tender a jogar esse teu foco tarefa, resultado lá para cima foco pessoas falem aí alguns traços que provavelmente vão jogar foco pessoas para cima apoiador harmonizador no conflito com abertura alta que é a confiança nas pessoas lembra? isso aí o seu foco nas pessoas vai tender para cima prático prático é a pessoa mais realista pés no chão então se seu prático seu crítico seu detalhista então o prático vai tender para cima por outro lado para foco na mudança ser alto ele vai pegar uma combinação de novas ideias com catalisador com ativo com engenhosidade entenderam? então esses links na verdade o próprio software faz então ele vai dizer para você afinal você é mais tarefa, resultado ou pessoas ou uma abordagem mais prática realista pés no chão ou de mudança que é o agente de mudanças prefere ambientes em que as coisas mudem que você possa trazer ideias novas tenha valor isso aí foco planejamento foco equipe foco qualidade só queria chamar a atenção de vocês por uma distinção que o LPA faz entre foco pessoas e foco equipe porque equipes são feitas de pessoas então qual que é a diferença? foco pessoas são traços como apoiador harmonizador abertura foco equipe são traços como consultivo dominância olha a diferença dominância no conflito não é o harmonizador é o resolvedor então o foco equipe tem mais a ver com uma atuação mais de linha de frente assertiva direto ao ponto que leva as pessoas a atingirem resultados então o foco equipe é resultado mas envolvendo a equipe portanto você ouve você envolve o foco pessoas é o foco na pessoa mais no nível individual no bem estar do outro então é diferente então você pode ter foco pessoas alto e foco equipe baixo e o contrário também foco equipe alto e foco pessoas baixo um é o olhar para o outro o outro é o olhar para o grupo para atingir um objetivo só mais um link que eu queria fazer e eu não fiz anota aí para você fazer a gente fala muito do consultivo como uma coisa muito boa participativo democrático envolve toma decisões em consenso mas tem que tomar cuidado porque ser muito consultivo pode fazer você como líder não decidir não decidir rápido e aí quem vai te ajudar é a sua dominância então consultivo muito alto com dominância muito baixa pode fazer você acabar demorando para tomar decisões quando elas não são facilmente obtidas através do consenso a dominância faz você tomar decisões impopulares e se sentir confortável com isso então se eu junto consultivo com dominância eu ouço envolvo mas quando é necessário eu assumo e tomo a decisão então dá uma olhada nisso tudo bem gente? eu quero só finalizar aqui porque a gente vai parar para o café e voltando do café eu já vou entregar os relatórios direto para vocês a Sabesp tem suas competências gerenciais vocês conhecem bem essas competências? não tiro o bem vocês conhecem? para que tenha mais adesão já viram? vocês sabiam que existiam as competências olha só nós vemos aqui gestão da mudança e inovação tem a sua a sua descrição o que significa isso gestão de negócio gestão de pessoas negociação comunicação gestão da sustentabilidade e governança corporativa nós analisamos pessoal que essas duas aqui não dá para avaliar via instrumento porque olha aqui ética transparência não rola não tem exercício que capte esse tipo de coisa responsabilidade social preservação de recursos ambientais o LPA nem chega perto de olhar isso aí mas nós consideramos que gestão da mudança e inovação gestão de negócios que fala de planejamento organização gestão de pessoas fortemente e negociação e comunicação daria para fazer um link entre alguns traços do LPA e essas competências aqui a leitura é a seguinte olha só aqui gestão da inovação tem o que nós consideramos que precisaria ser alto para uma gestão da inovação forte e o que deveria ser baixo e a gente fez isso a gente relacionou traços do LPA com essas quatro competências aqui você vai ter tanto aquele gráfico dos temas de gerenciamento no início do teu relatório e no final você vai ter esse gráfico aqui a relação dos traços do LPA com essas quatro competências o fato de você presta atenção nessa parte o fato de você ter alto por exemplo deu alto lá no teu relatório gestão da inovação deu alto não significa que você tem essa competência forte instalada em você significa que você tem traços que te ajudam a entregar essa competência entenderam a diferença você tem traços traços do LPA estilo que vão te ajudar a entregar essa competência mas se você está entregando ela ou não outros fatores inclusive do ambiente em que você está podem estar te dificultando ou mesmo seus então o fato de estar alto mostra você tem recursos para isso se tiver baixo significa os traços que você tem podem dificultar a entrega dessa competência mas se você trabalhar talvez você chegue mais perto ficar sensacional talvez não tanto quanto quem já tem aquele recurso mas você pode trabalhar essa competência sempre a gente considera que competência é passível de ser desenvolvida então você pode trabalhar essa competência então aqui nesse slide você tem os traços do LPA que nós consideramos que te ajudam na entrega da competência então vocês vão ver também ao final do seu relatório olha lá o mesmo gráfico lá dos focos de gerenciamento mas agora com as quatro competências da Sabesp que a gente consegue fazer relação com o LPA acabou beleza então vamos combinar o seguinte nós vamos parar um cafezinho a gente volta a gente já vai entregando na medida em que você vai entrando não sei se assim vai ficar complicado nós vamos entregar de algum jeito esses relatórios aí vocês vão ler aqui eu vou ficar aqui sentadinha sentadinha e aí eu vou tirar dúvidas que podem ser do grupo como um todo podemos começar com um grupão assim dúvidas gerais e depois se você precisar falar comigo a gente conversa então vamos o que? 10 minutos são suficientes para virar 15? vamos combinar 10 eu andei passando aí conversando com algumas pessoas é aquilo que você anotou como auto-percepção naquele exercício que a gente foi fazendo ao longo das minhas explicações algumas coisas bateram e outras não sim ou não? várias coisas não bateram? e aí é um negócio eu gosto de fazer esse exemplo porque a gente podia ter pulado essa parte certo? eu explicava tudo te entregava e você ia ver o que saiu ali mas essa reflexão da discrepância é o mais legal de tudo por quê? primeiro o seguinte em que eu confio mais? no resultado do LPA ou na tua auto-percepção aqui quando eu fui explicando? no resultado do LPA por quê? porque ali você não tinha o menor controle em que você estava se avaliando você não sabia o nome por trás daquele comportamento que você estava atribuindo uma determinada nota aqui não eu estava te dando a faca e o queijo eu estava te dizendo do que se tratava você falou ah, eu sou ah, eu não sou ou seja o aspecto socialmente aceito ou socialmente aceitável estava muito presente aqui então aquilo que você anotou aqui que você era mais que você era menos está muito relacionado a uma expectativa tua de ser alguma coisa ou não ser então vamos pensar o seguinte vamos supor que você tinha posto na tua auto-percepção aqui super novas ideias novas ideias nove receber o LPA deu novas ideias baixo que reflexão que isso deve te trazer bom será que você não gostaria será que você não valoriza esse comportamento de gerar ideias será que você não acha que você deveria ser uma pessoa que gera ideias novas mas de fato a sua contribuição não tem sido tanto essa a sua natureza não é essa não sei o que eu estou falando não é uma verdade é para gerar reflexão essa é uma hipótese que é a que eu tendo mais a ver que quando eu conto aqui para você o significado do traço se não se não simplesmente a gente faria um relator um questionário do LPA falando você é mais novas ideias ou mais crítico e você punha lá não é assim que a gente avalia né então eu confio mais no que o LPA traz trouxe e aquilo que teve muita discrepância para reflita sobre essa discrepância sobre as suas expectativas sobre o que de fato você está entregando aquilo que que está incomodando peça feedback para pessoas que te conhecem bem esses textos que você tem em mãos são textos que foram de alguma maneira customizados para vocês eles não são textos do do prontos do LPA apenas né tiveram pessoas aqui da Fundap que são credenciadas nesse instrumento que elaboraram isso daí então o que elas fizeram pegaram o relatório que o LPA extrai mas fizeram um ajuste mudaram coisas aí então tem uma análise em cima disso só que ninguém foi lá conversar com você né então é claro que isso daí não reflete 100% do que você é mas deveria refletir muito das suas preferências o melhor uso desse relatório seria o seguinte você pegar e até talvez focando mais na relação das competências lá da Sabesp do final pegar os traços que compõem cada competência e ver como que você está naqueles traços e ver quais são aqueles que você deveria focar um pouco mais se você conseguir extrair desse relatório um ou dois pontos de desenvolvimento um ou dois pontos para você focar e que você acredita que poderiam alavancar o seu estilo gerencial você já está fazendo um bom uso desse instrumento muita coisa que você vai ler como pontos de atenção etc talvez não façam muita diferença na sua prática não são pontos que te atrapalham hoje não são tão significativos no que você faz hoje mas um dois que você conseguir extrair daí o nosso objetivo já está alcançado queria também garantir se vocês entenderam quando a gente põe lá gestão da inovação gestão da mudança pensando nas competências Sabesp e tem os traços do LPA embaixo e tem alguns que estão assim por exemplo gestão da inovação inovação é mudança gestão da inovação e você tem lá embaixo novas ideias catalisador engenhosidade e aí tem lá crítico baixo queria garantir que vocês entenderam que a gente está dizendo que ter o crítico baixo aumenta essa competência vocês entenderam isso a leitura disso então se o seu crítico está muito alto a gente está dizendo que ele pode atrapalhar a entrega dessa competência vê aí se você tem dúvida nesse negócio ou se está compreensível e aí eu queria combinar com vocês é o seguinte quem está satisfeito e não vai usar os meus serviços para tirar dúvidas está liberado pode ir almoçar e estejam aqui a uma e meia da tarde entendeu porque Maria Antônia vai fechar a porta com chave e ninguém entra depois cortela eu posso ficar então porque é um professor que não é pouca coisa não é pouca coisa ainda bem que eu vim antes dele graças a Deus que eu vim antes dele faça sempre isso não me ponha depois dele então é muito legal então é isso quem quiser me fazer perguntas eu ainda fico aqui mais um tempo estou por aqui tá obrigada gente